Olá pessoal, Ana Paula Santana com mais um Papo Coach em especial de julho. Hoje eu vim falar de uma mulher que eu respeito, modelo, faz parte da minha vida inclusive, que é a Cintia Brassarotto. A Cintia é psicóloga e também coach e atua com treinamentos por todo o Brasil. A Cintia é mãe também e o que mais eu admiro nela é a leveza com o qual, vocês vão ver a voz calma, tranquila, a leveza com o qual ela leva todas as tarefas do seu dia, todas as suas funções no qual ela desempenha muito bem. Então Cintia, eu quero que você fale um pouquinho a respeito dos seus desafios enquanto empreendedora e por que tem valido a pena para você, tá bom? Um beijo, obrigada! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cintia Brassarotto, eu quero agradecer a Ana a oportunidade de estar aqui com vocês, participando do Papo Coach, eu espero de coração contribuir de forma positiva com vocês, entregar um conteúdo que vai agregar, que vai acrescentar ainda a vida de vocês. Muito obrigada, Ana, por ter me escolhido para fazer parte desse projeto, mais e mais sucesso para você e conte sempre comigo para o que você precisar, para o que você criar, que eu me sinto muito honrada de fazer parte dos seus projetos. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou coach, auxilio as pessoas a realizarem os sonhos delas, a alcançarem os objetivos dela. Eu tenho 27 anos, tenho um filho de 1 ano e 10 meses, sou casada e levo os meus negócios. Então, a gente acaba aí atuando, exercendo diversos papéis e isso me encanta demais em empreender. A Ana me pediu para responder duas perguntas. Uma, quais são os principais desafios que eu enfrento empreendendo? E a outra, por que que vale a pena empreender? Bom, os principais desafios que eu encontro nesse momento da minha carreira, em que eu sou mãe, em que eu cuido do meu filho e ao mesmo tempo eu trabalho, os desafios que são diários mesmo, de você sempre buscar coisas novas, novas estratégias, criar novas oportunidades, estar extremamente focada em soluções. Esses desafios são desafios diários. Quando você empreende, você sempre tem que estar pensando em novas opções, em novas possibilidades, ter várias cartas na manga, você precisa render bastante, então você precisa ter muita disciplina. Essa, com certeza, é um dos maiores desafios, de você ser muito consistente no seu negócio, de você ser disciplinado no seu negócio, focado realmente em criar coisas novas, em gerar coisas boas, coisas realmente, que vão realmente impactar a vida das pessoas. Então, esses desafios, pra mim, são desafios que eu considero desafios diários de empreender, de ter o seu próprio negócio. Você precisa se atualizar o tempo todo, buscar coisas novas. Esses, pra mim, são os desafios que eu enfrento em empreender. Quando você empreende, você é responsável pelos seus resultados, você é responsável pelo negócio acontecer, por fazer esse negócio acontecer, e esse acaba sendo um grande desafio. Por que que vale a pena? Essa é muito fácil de responder. Por que que vale a pena pra mim empreender hoje, principalmente agora, que eu sou mãe, e desde a minha gestação, valeu super a pena ter o meu próprio negócio, eu ser a responsável pelos meus resultados, porque eu tive uma gestação de risco, então eu passei boa parte da minha gestação em repouso, e o fato de ser dona do meu próprio negócio, me auxiliou muito, porque apesar de eu ter que ficar pensando em estratégias, criar produtos, pra isso ir rendendo, pra isso andar sozinho, mesmo em repouso eu tive que pensar nessas coisas, mas isso me faz muito feliz, porque é o que eu amo, é o que eu gosto realmente de fazer, é a flexibilidade. Hoje eu tenho a flexibilidade de ficar com o meu filho, de cuidar, de acompanhar o crescimento dele de muito perto, meu marido também empreende, então a gente se divide aí na criação, nos cuidados realmente com o bebê. Ele tem hoje um ano e dez meses, ele vai começar a ir pra escolinha agora com dois aninhos, então isso vai ser muito novo pra gente, porque até então a gente se dividiu, eu trabalho só no período da manhã, meu marido trabalha no período da tarde e da noite, e é claro, às vezes a gente precisa ir trabalhar enquanto eu nem dorme, isso é normal, afinal de contas é o nosso negócio, e a gente faz isso com o maior prazer, sempre procurando manter o equilíbrio, mas não adianta, a gente precisa se dedicar mesmo pra gente conseguir alcançar aí os resultados. E a gente sabe também que é por pouco tempo, foi uma escolha que nós fizemos, e eu sempre falo, não é você, sou eu, essa escolha foi importante pra mim, foi eu que decidi, e isso, eu sempre sonhei em viver isso, em acompanhar o crescimento dele, em colocar ele na escola, com dois anos, eu nunca quis colocar ele antes, então eu falo, não é você, sou eu, né, são as minhas escolhas, isso foi importante pra mim, e eu não tenho nada contra as mamães, os papais que precisam colocar as crianças antes na escola, são escolhas, essa foi a nossa escolha, e essa escolha me faz muito feliz, então eu trabalho meio período, eu tenho esse meio período pra me dedicar, pra ser extremamente comprometida, pra estar realmente envolvida nos meus negócios, pra eu conseguir os resultados que eu ameijo, e eu sempre falo que quanto menos tempo você tem, mais você produz, então, apesar de ser desafiador, trabalhar então pouco tempo com atendimentos, dando treinamentos, palestras, ainda assim eu rendo muito, e como meu marido também empreende, a gente tem um horário muito flexível, quando ele precisa dos meus horários, às vezes eu preciso do horário dele, a gente vai levando isso junto, eu tô, é, indo pra São Paulo, então, meu marido vai junto comigo, meu filho vai junto comigo, eu estou indo a trabalho, e essas possibilidades, essas oportunidades, me encanta demais em empreender, de saber que eles vão estar comigo, que eles vão me ver, vão acompanhar o meu trabalho, vou dar uma palestra, então, eles podem, tem essa possibilidade de me acompanhar, e isso me encanta demais em empreender, essa flexibilidade é uma das coisas que pra mim, mais vale a pena, né, então, eu ser dona do meu negócio, fazer o meu negócio acontecer, me encanta demais, e, e me faz ver que realmente vale a pena, assim, enfrentar todos os desafios, enfrentar as minhas crenças limitantes, que no início, é, eu escutei de muitas pessoas, né, principalmente de pessoas mais velhas, mas, Cíntia, pra que correr tanto risco, eu acho totalmente desnecessário, você fazer isso, ainda mais você que quer ser mãe, você precisa ter uma segurança, então, eu escutei demais isso, em alguns momentos, isso vinha à tona, e eu ficava pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo a escolha certa, isso muito no início, hoje, eu já sou muito tranquila, em relação a isso, e eu, jamais, trocaria a minha vida atual, por um, por um registro na carteira, então, é, a gente nunca pode dizer nunca, mas, eu estou, e sou extremamente feliz, e realizada, com o meu trabalho, com os meus projetos, é, são coisas, assim, que me motivam a acordar todos os dias, que eu vivo pelos meus valores, que eu realmente, é, estou focada no meu propósito, de impactar a vida, de gerar transformação, de auxiliar as pessoas, que são coisas, assim, que me faz acordar feliz, todos os dias, e que eu sei, que quando eu vou dormir à noite, eu sempre penso, por que que valeu a pena o meu dia, e sempre está ligado, às coisas que eu faço, ao meu trabalho, à minha família, que são as coisas, que realmente me faz feliz, e me faz realizada, então, escolha algo que você ama, viva pelo seu propósito, pare para pensar, por que que você acorda, todos os dias, com o que você contribui, todos os dias, qual que é a diferença que você faz no mundo, por que, né, por que que vale a pena acordar todos os dias, pare para pensar nisso, se você vive cinco dias triste, e dois dias felizes, tem alguma coisa que precisa ser alterada, então, pare para pensar, o que que te impede, de correr atrás do seu sonho, de sair do seu estado atual, e caminhar em direção ao seu estado desejado, em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, se inspire em pessoas, busque histórias de sucesso, pessoas que você quer, eu sempre almejo coisas maiores, e eu sempre busco pessoas que vão me inspirar, então, eu sempre pergunto, o que que você fez, para você chegar onde você está, para eu conseguir pensar em novas estratégias, criar novas oportunidades, para eu conseguir chegar lá no meu estado desejado, e é isso as minhas dicas para você, escolha pessoas que te inspiram, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, então, independente de você ter pessoas ao seu lado que te critica, que fala que você, que não te apoia, que são aqueles caranguejos que ficam te puxando para baixo, quando você pensa nos seus sonhos, nos seus objetivos, escolha cinco pessoas, não precisam ser pessoas que você conhece, se você se abastecer de informações, de qualidade, de pessoas que você admira, pode ser cinco pessoas que você nem conhece, mas que são profissionais que você admira, e que você gostaria de ter por perto, e comece sempre a se abastecer dessas coisas, com as coisas, com o conteúdo que essas pessoas passam, para que você consiga aí, melhorar a sua performance, e aumentar os resultados positivos na sua vida pessoal, e na sua vida profissional, as minhas dicas são essas, eu espero ter contribuído de forma positiva com você, me siga nas redes sociais, para que você conheça um pouco mais do meu trabalho, e mais uma vez, Ana, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e de contribuir com a sua audiência, um grande abraço para vocês, e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí